Fala galera, aqui quem fala é o Pedro Eu vou ter com o meu vídeo Olha, e o ponto é cortadinho Olha, já tá tipo cortadinho, gente Olha, é molinho Textura, humilhação E bora virar aqui Aqui não é isso Vim com isso aqui Vira do outro lado pra ver O lado é assim Gente, olha Essa massa O tanto que é mole Olha É muito boa Gente Agora eu vou pôr os ingredientes Hummm Agora eu vou pôr o presunto e o queijo Que é meus ingredientes Pra colocar aqui dentro Pode pôr qualquer coisa, tá gente? Não é só presunto e queijo não Gente, e dá pra fazer com requeijão light Requeijão sem ser light Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui A gente tenta violenta aqui Vou pegar aqui Nossa, gente A gente tá tudo desgalado aqui Tá louco assim Põe assim, né? Agora eu vou pegar a mussarela Minha manjada Aqui Aqui Eu vou virar aqui Peraí Tá aqui Acho que eu fiz Entra errado aqui Gente E eu vou trazer uma terceira parte E nós põe Tipo assim, ó Assim Olha o tanto que fica bom É só esquentar no microondas Que o queijinho, ó Fica derretido, ó Hummm Delícia Dessa granola E E E agora Nevar essa na forma Aqui Desse aqui, né? Deixa eu pegar um pulher aqui Peraí, gente Vou pegar essa minha aqui mesmo Minha espátula E vou abaixando assim Opa Eu dou uma mexidinha Espero derreter Gente Eu vou trazer uma terceira parte Não, acho que eu não vou trazer não Vocês podem esperar? Então Errar Então, errar Peraí Passa 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 É difícil de virar Tem que eu pegar um espátula melhor Tem que eu pegar um espátula melhor Dezoito Dezoito para cima Dezoito para cima O bom é que a minha mãe tá aqui do meu lado Me ajudando Se você for fazer isso Pegue a autorização do pai E da mãe Se você for menor de dezoito Você não faça Se você for menor de dezesseis Não faça isso em casa Sem a opinião da mãe Ou do pai Ou do pai Ou o responsável Deixa eu virar essa bundela aqui Deixa bem Que a gente Só o Bob Esponja Ó Sador de Hambúrguer de serim Só foda Ó Pesado Agora Eu vou dar uma brilhinha assim Só para ver se o peixe está derretido Vou dar só mais uma viração aqui De profissional Deixar dar só uma queimadinha assim Tá bom gente Se vocês quiserem Me queimar tudo Deixa eu Alerta Alerta É gente Saiu cagado isso Olha gente O alvo massa Tantantantã Tantantã Ha ha E tchau gente E quem que vai Lavar a vasilha é quem? Ó o Vicka e eu Aqui Magnífico! Não é? É isso? É um gosto! Muito grande! Muito bom! Deu assim, vou virar assim com isso daqui É light isso, gente E... Tchau! Ah, esqueci logo hoje, né? Se inscreve no meu canal Eu quero ver... Eu quero ver... Deixa eu ver... 20 likes Pode ser 30 likes 30 likes E... 20 inscritos Que eu vou fazer um vídeo usando batom E... Tchau! 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 Tchau!